Domingo é dia de decisão, é o dia da grande final do Mundial de Clubes, Cruzeiro e Real Madrid. E aqui na Globo, você acompanha todos os lances desse emocionante desafio. Neste domingo, oito e meia da manhã, Cruzeiro e Real Madrid. É o duelo do campeão da Libertadores contra o campeão europeu. O nosso time quer conquistar a taça. Aqui é emoção. A emoção de ver um time brasileiro em busca do topo do mundo.